Boa noite. 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 todos esses detalhes no manual do TCC que eu encaminhei para vocês, tem explicadinho como fazer essas referências, tudo direitinho, tá certo? Alguém quer se juntar alguma coisa para a Wanda? Obrigada, Wanda, tá nervosa, obrigada. Isso foi bem, amiga. Gente, guardem, vou dar um parecer, guardem e a gente vai se formar com os soldados também. É muito legal esse tipo de atividade, porque vocês viram todos os olhares, todos os professores que já pensam em outras coisas vai crescer. Então, eu falo para vocês que às vezes eu também fico viciada no fórum de vocês. Então, é muito bom ouvir e todo mundo ouvir o trabalho do outro, esse exercício de vocês falarem aqui na hora. Se viram os 30, tem que pensar, o trabalho tem que ficar na cabeça, tem que falar. Quanto mais a gente falar, a gente tem que organizar o pensamento. Então, hoje, deu para ver o quanto vocês estão apropriados do trabalho. Não eu, porque eu sei. Mas vocês perceberam que eu fiquei com a melhor dificuldade de explicar aqui. Isso significa que? Tem que voltar um pouquinho. Tem que ver, tem que ver mais. Então, esse tipo de atividade aqui é fundamental, de rever sempre. Porque é assim que a gente cresce. Quando desequilibram a gente, a gente cresce. Só eu vendo. Entendeu? Então, parabéns para todo mundo. Obrigada pela colaboração. E não bora assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.